Bem, a balança comercial fechou com saldo positivo as três primeiras semanas de março. Veja na reportagem de Pablo Mundin. Com mais uma semana de resultado positivo, a balança comercial brasileira registrou mais de 11 bilhões de dólares. Na terceira semana de março, foram exportados 6 bilhões e meio de dólares, com superávit de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Destaque para os produtos brasileiros da indústria de transformação, agropecuária e indústria extrativa. Entre os bens agrícolas, café, algodão, trigo, aumento da exportação de bens minerais também, como minério de céu, minério de cobre, minério de níquilo. Entre os agroindustriais, também eu destaco aqui a exportação de açúcar, ela vem sendo um destaque na exportação. E só nesse mês, agora, você tem um aumento de média diária de mais de 100% nesse produto. A carne bovina, com crescimento expressivo, também de mais de 30%. Entre os bens mais industrializados, siderúrgicos, o aço semi-acabado, crescimento de exportação, nesse mês. Assim como os veículos automóveis, também com crescimento. No acumulado de março, a corrente comercial soma 26 bilhões e meio de dólares, sendo 15 bilhões de dólares em exportações e 11 bilhões em importações. Saldo positivo de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Aos olhos do mundo, o Brasil voltou a diversificar as relações comerciais. Novos acordos, mercados e destinos para os produtos brasileiros. No ano passado, um recorde de 99 bilhões de dólares na balança comercial, com destaque para as exportações, que também atingiram o maior patamar desde 1989, com 340 bilhões de dólares. Esse ano a gente espera repetir esse saldo expressivo. A expectativa aqui do Ministério é que seremos 2024 com um saldo comercial de 94 bilhões de dólares, fruto de um crescimento de exportação de 2,5%, possivelmente, e importação com um crescimento de cerca de 5%. Essa é a expectativa do governo para o resultado do comércio exterior nesse ano. A expansão de mercados internacionais influencia na balança comercial. Só no agronegócio, responsável por quase metade dos produtos exportados em 2023, foram abertos 87 novos mercados em 43 países. Essa abertura de novos mercados é fruto da retomada do diálogo internacional, que com certeza será um forte catalisador das exportações daqui para frente. Porque a abertura de novos mercados, ela representa um potencial aumento de demanda, Paulo, dos produtos brasileiros. E é muito bom citar também que, além de novos mercados, tem também que citar a preparação e habilitação das empresas brasileiras para o comércio exterior.